E aí galerinha, beleza? Eu sou o Nolly, bom pessoal, tô passando aqui no comecinho do vídeo pra pedir pra vocês, cara, o seu like, porque esse vídeo ficou muito, mas muito, mas muito legal. E se você for novo aqui no canal, galera, se inscreve pra tá recebendo vários vídeos igual esse de Who is your family, e Who is your daddy, e várias outras coisas, beleza galera? Então chega de enrolação e vamo lá pro vídeo. Nolly! Ei! Ei! Ah não, você não tá dormindo. Ah não, tem que fazer, tem que fazer o que não, última, última alternativa. Ei! Ei! Acorda, lazarinha! Ah, não vai acordar? Ah, Titanic! Corre, Daniel! TITANIC! Quem tá com... Quem tá com... Tá morrendo! Jean? Não, o Papa. Hum, o que você tá fazendo aqui em casa? O que você me acordou, véi? Eu, eu, eu vim, eu vim, eu vim, eu vim roubar essa tela desse PC aqui, muito bom por sinal, obrigado. Nossa, gente, tá roubando as coisas na minha casa, tu vai brinco, meu pai vai brigar, né? Tá ligado, né? Relaxa que eu tô levando, não tô levando aqui escondido, nem sabe onde eu vou levar. Cadê? Tá nas costas? Tá nas costas? Não, tá dentro da calça. Não, não, não. Aí, eu nem percebi. Ah, dá pra ver, né? Tá, o que você vai fazer aqui hoje? Ué, eu vim te chamar e vim pegar um PC teu pra brincar. Quer brincar de algo? Ah, vamos, vamos, nossa, agora, véi, 10 horas da manhã, hoje é feriado, véi. Eu sei que é feriado, mas o feriado não tira a hora de brincar. Não podemos tirar nosso trabalho, nosso trabalho é brincar aqui. Tu já tomou teu leite? Não, ainda não, hein? Eu acabei de acordar, pô. Toma, tem que tomar o leite, senão tu perde as memórias. Senão tu não é mais um bebê inteligente, esqueceu? Pede pro teu papai um leite. Mais tarde, mais tarde eu tomo, relaxa. Relaxa, relaxa. Cadê? Fala de pai. E aí, pai, beleza? É a voz que eu falo com o meu pai. Oi, filho, tudo bem com vocês? Eu tô bem. Ah, seu amiguinho. Como é que seu amiguinho passou hoje? Ele é retardado, pai. Isso, continua assim. Continua assim que ele vai achar que você... É, fiz que é burro que ele vai dar bala pra gente. Pai, ele é burro. Ele é burro, amigo. Meu Deus. O que que seu amigo tem? É, pai, eu acho que ele precisa de doce. Doce? Ah, então pega aí, filho. Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo com esses garotos de hoje em dia? Eu também quero doce. Meio, você tá aqui. Meio, tô comendo doce e invadir a casa. Ó, então vamos pegando o doce, ó. Meio, fiz que é doida. Fiz que... O pai, ela também é doida, quer ver, ó. Ó, chega de doce. Meu Deus. Atenha, tira. Não, ela não é muito doida não, relaxa. Relaxa, não é muito doida não. Depois vocês vão escovar esses dentes, viu? Porque eu não quero ninguém com cárie aqui. Tá bom. Vocês tão ouvindo. Tá bom. É, mano, negócio é o seguinte, cara, lhe dá um doce. Eu não peguei doce nenhum. Ai, meu Deus, ele tá armado. Vá, rasta aqui. Meio, meio. O que que tá acontecendo com o Jean? Eu vou ficar de olhando. Ai, 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 meu Deus. O que que tá acontecendo? Ele tá doidão. Jean? Jean? Ele tinha dado doce nenhum pra mim, só deu doce pros dois, porque eu fiquei doido mesmo. Ah, foi mal, hein? Vai apanhar, criança. Pai, não bate nele não, pai, não bate nele não. Ai, meu Deus. Relaxa, 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 relaxa que eu vou ter uma conversinha com seu pai. Entra ali, entra ali, vai. Entrando, entrando, meu irmão. Ó, eita. Meu Deus. Meu irmão, entra ali. Eu vou mandar tu entrar. Meu leitinho. Me dá, pai, me dá. Pai. Pai, não, eu quero leite, eu quero leite, eu quero leite. Calma, eu quero doce. Cadê meu leite? Vou fechar a porta aqui, com licença, rapidinho. Calma, calma, criança. Ai, 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 ai. Filho, filho, que diabo de criança é esse? Jean, 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 Jean. Deixa ele parar, que ele dá mais doce pra nós depois. Demorou, macho mão. Diga o leite aí, querido. Vamos pra lá. Tá, pera. Peguei, vem, corre. Meu Deus. Você roubou o leite? Pegaram o leite. Jean, 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 vamos pra fora, vamos pra fora. Deixa meu pai ir. Deixe meu pai ir, Jean, Jean, vem, vem, vem. Ô, pai, pai, vai pra dentro, pai. Não vai brincar agora, pai. Proibido de ajudar. Como é que se dá onde essa criança outra vez, que essa criança veio, ela pulou lá de cima? É de cima. Ah, pai, isso é o meu amigo, ó. Mais doce. Quer ver, ele é... Quer ver, ó, quer ver, ela é doida também, ela é doce. Onde você tá andando, Felipe, pra conhecer essas crianças loucas? Ah, na escola, né? Eu não sou louca. O negócio é o seguinte. Nego, drama. Entre sucesso e a lama. Meu Deus, se eu fosse o pai dessa criança, eu sentava... Ah, não é! Ah, não é! Porra, filha! Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ó, doce, 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 doce. Não tenho carro, o carro foi pra lavar. Que? Que que você fez? Cadê meu pai? Ele sumiu? Ah, ele foi lá, ele tá lá, ó. Ah, fiz que não tá vendo, fiz que não tá vendo. Vamos fingir que nós é doida, vamos conversar. É, ele... Até ele ficou, tá, enfim. Filho, hora do banho. Ai, meu cabelo! Ô, pai, tá morrendo na meia. Ai, não, teu pai vai levar. Eu vou bichar na cara do teu pai. Vem cá, velho. Criança, criança morrendo na casa, Jean. Jean, tá morrendo na casa. Devolve esse óculos. Jean, calma, calma, calma. Toma doce, doce, ó. É, põe mais doce aí, ó. Pronto, ó, ó lá, ó. Ó, tem atrás. Tá na hora do banho. Pai, você tá... Não, meu cabelo de novo. Pai, você tá de cima da casa. Pera, 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 agora falando de sério, falando de sério. A gente não tá fazendo nada, vamos brincar. Ah, deixa esse véio aí, vamos, vamos. Tchau, pai. Tchau. Pera aí, ó. Eu tenho um negócio pra vocês aqui. O quê? O quê? Ó, deixa eu ver, ó. Só não... Vai... Jean. Só não vai beber, viu? Jean, é garrafa de catuaba. Louco. Vamos beber, vem. Mas não pode beber. A gente... A gente... Não, a gente não vai beber, não. A gente não vai beber. Não vai beber, não. Vamos beber, não. Tchau, carinha. Tchau, até mais. Ó, cuidado, viu? Já sei, já sei, já sei. Vamos fazer assim, ó. Vou deixar a garrafa aqui. E depois que a gente brincar, a gente faz alguma... A gente bebe. Ou não, não sei. Não pode beber. Ah, não, tá. Não quero beber, não. É, errado. Não pode. É. Ok. Tá, mas vocês querem brincar de quê? Vocês têm alguma sugestão? Dança da garrafa. Vamos dançar, vai. Ó, puu. Ei. Não, só que essa brincadeira é rápida demais. Olha aí, olha aí, olha aí. Mata a fomega! Ui! A fomega! Ixi! Ai, meu Deus! Mata! Fomega! Mata! Matei! Ai, Deus! Tá dançando a fomega, ai! É, irmão. Nossa, voou pedaço dela pra tudo que era olhado. A fomega tem que ser da família! Você matou ela! Eu vou te dar mais doce. Eu já tenho doze doces, ó. Agora eu tenho mais. Muito obrigada. Tchau, de que que nós vamos brincar de um? Já sei, já sei. Tive uma ideia. Eita. Tive uma ideia. A gente podia brincar de... Verdade ou... Consequência. Nossa, esse jogo é legal. Vamos brincar? Boa ideia! Eu gosto. Então, eu vou te falar uma coisa. Olha só. O quê? A gente vai jogar. Mas com uma condição. Qual? Não vale ficar pelado. Não, não. De boa. Você tá de boa essa daí. Não, por mim, tranquilo. Então tá, tudo bem. Não pode deixar boa. Tá, vamos jogar com a garrafa de catuaba mesmo? Ah, vai, pode ser. Vai, tá. Vai, tô jogando. Não, mas você tem que tacar. Mas vai, pode começar. Ah, tá, tá. Eu tô precisando mais daqui. Ah, tá, vai. Verdade ou consequência? Vai, foi você. Você pergunta pra May. Perguntar pra May? É, vai. May, verdade ou consequência? Verdade. É verdade que... Não, não é! Não, ele nem perguntou. Tem que esperar. É verdade que você ontem cagou na sua calça? Não. Eu nem uso calça. Ih, cagou, né? Ih, cagou mesmo. Eita, desculpa. Você me bateu. Foi sem querer. Eu tava... Ai, May, para. Vai, de novo. De novo. Agora eu vou jogar. Ai, pá. Ih, o Jean perguntou pra mim. Eita, Lelê. Verdade ou consequência? É... Verdade, verdade. Ah... É verdade... Que... Você... Já comeu cocô de cachorro? É, eu não. Comeu cocô de cachorro, sai? Eu comeu cocô de cachorro. Você comeu cocô de cachorrozinho? Não, eu comeu cocô de mó bosta. Tá, agora joga bem. Joga, joga. Ih, vai. Ih, eu pergunto pro Jean. Eu pergunto pro Jean. Vê... É... Não, eu pergunto. Verdade ou consequência, Jean? Ah... Pode ser consequência. Ih... Eu desafio... É... Deixa eu ver. É... Nossa senhora. Tá, eu desafio você cheirar essa flor aí. Dá um beijo nela. Duvida. Beijinho? É um beijinho na flor, vai. Vem cá, sua linda. Hum... Você sabe que é ser de vinhos? Não... Ai, ó... Sua linda! É... Tá bobão. Tá. Joga... Joga de novo agora, vai. Nossa senhora. Jean, você dá conta de jogar ainda? Esqueceu a linda que tá de grande. Olha, não tá de boa. Ele disse que dá. Ele disse que dá, que tá de boa. Ele falou que... Ele falou assim que a boca dele que tá doendo. Não, irmão. Ah... Esse menino... Do... 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 Iiii... Você pergunta pra mim de novo, hein? Iiii... Você se viu? Verdade... Ou consequência? Consequência. Agora acabou de verdade. Consequência? Nossa... Eu me assino... Iiii... Você... Dá... O bumbum... Mentira. Dá... Nossa... Um beijo... Na meia. Hã... Quê? Ó, é por mim... Por mim de boa. Não, você tá na brincadeira. Tem que dar só um beijinho. Que que eu ganho? Um beijo... Um beijo... O cara mais lindo dessa cidade, ó. Ó, a babinha escorrendo na boquinha, assim, ó. Ui, a boquinha rosa. Eu sou tão fofinho. Eu quero doce, doce. Pagamento em doce, doce. Tá, você me dá um beijo, eu te dou o doce, então. Não, eu quero doce primeiro. Tá bom, pega aí, ó. Mais doce, ó. E agora? Tchau. Tchau. Não, tá. Tá, tá bom. Vai, ó. Ó, tá. Vai só um beijo, ó. Aê, pronto. Dê um beijinho, Dê. Ah, agora, o negócio é o seguinte. O quê? Isso aqui é luz e odeio, a gente tem que falar com o seu pai. Ih, tá bom, a gente vai olhar pra falar com ele. Ô, pai. E aí, Playboy? O negócio é o seguinte, que você... Ai, 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 ai. Que que... Ai, meu Deus, meu Deus, que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Que que tá acontecendo? Eu não aguento mais o teu papai aí, minha irmã. Tô metendo a navalha nele. Vem cá, velho. Vem cá. Ai, ai, ai. Ah, tá queimando. Não entra no meio, não. Tô preso. Dias, te ajuda. Ai, relaxa, relaxa. Eu vou descer a pancada nesse seu amigo, hein. Opa, não briga não, não briga não. Ai, tá metendo mal nele. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Tô acabando aqui, velho. Tô acabando com a casa. Tô acabando com a casa. Aê. Beijo, tá bem. Você matou ele. Relaxa. Agora, olha isso. Olha isso. A gente tem muito doce, Dian. Vamos comer doce lá fora. Vamos comer doce. Vamos comer doce. Bora. Bora.